Oi! Eu sou a Milo! E esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode formar em tudo que eu quiser! Olá! Como vão Mila e Morpho? Bom dia! Esse ser o pet mágico com poder de transportar pelo tempo? Exatamente! Como você é inteligente! Você quis dizer Brother Time! É aquele ali! Este é o Telefox! Somos nós! Obrigado pela informação! Essa não! São os bandidos! Nos mande agora de volta para a Era dos Dinossauros, Brother Time! Agora a gente pode roubar um ovo de dinossauro! Um dinossauro de estimação! Vamos causar muita confusão na cidade! Ah! Ah não! Nós temos que trazer o Winston e o Yorn de volta antes que eles roubem um dinossauro! Onde o Yorn e o Winston foram parar? Isso! Lá estão eles! Um ovo de dinossauro! E ele é todo meu! Oh! 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 Morphe em um robô pra gente poder salvar eles! Oh, o boi! O que é isso? Mari! Ica! Tome cuidado com esse ovo! Morphe, morphe agora em um helicóptero! Morphe, morphe em um pterodáctil! Morphe em um pterodáctil! Socorro! Socorro! Rápido, Morphe! Morphe agora em um tiranossauro bem grande! Muito bem, Morphe! Eu fico com isso! Isso é seu! Ei, devolve! Isso é meu! Uh! Bem a tempo! Vamos levar os bandidos de volta para o presente! Estamos de volta! Winston quer brincar? Nunca mais quero ver um dinossauro na vida!